Olha a carta que vem pra Sagitário agora. Exatamente. A carta das confusões. É uma semana de muito cuidado com a parte emocional. Vão estar em alta, Sagitário vai estar querendo sentimento, vai estar querendo estar junto. E isso pode fazer com que eles tenham muito excesso. Ah é? É. Então, Sagitariano e Sagitariano. Sem cometer excessos. Vai no equilíbrio. Só cometa excessos nas curtições, nos beijos, nos abraços, no amor. Aí pode. Aí pode. Aí se solta, curta com os amigos. Ah que delícia. Mas o resto, cuidado com excessos e aproveita a semana. Boa semana. Tá bom.